Música Oi, tudo bem, hoje? 25 de junho de 2010, nós conhecemos agora o primeiro edição número 504, a caminho das 10 anos de convivência com o telespectador. A gente avançou os despertos de hoje, se eu tiver nadar, nós tivemos já a segunda nadada, Coutins se encaminhando para a classificação, para a fase dessa zena, e hoje a gente vai mostrar os jogadores, os jogadores das categorias de Master e também dos jogadores. No 12º, 2010, a gente teve um cruzeiro com a quarta vitória consecutiva, então essa vez o cruzeiro conheceu, do Luba, lá no Rio de Janeiro, e para cá de 3x1, dessa vez, realmente, o cruzeiro jogou futebol e conseguiu mostrar porque estava na verdade agora, assumindo o lugar do Vasco. No Atlético, não esperava, não já vitória, o sublináutico esperava, nessa estreia do Ronaldinho no Independência, e ao fazer um gol, o único que o Atlético não tem resistido. E o Atlético também, ali, chegando perto, ficando na veste do Valência. Nós vamos falar também do chão de sublináutico. Nós vamos falar um encontro, a receita de atenção passada, com o encontro de torcedores do Atlético, torcedores do Cruzeiro, acontecido lá no Campo do Crepeço, no Parque Belacampo, e o sucesso na reclamação de amazardas para a campanha de agora, que nós estamos nisso, né? Então, foi muito bacana também, eu já falava aqui há pouco. As coisas de gerados, nós então, também, o seu projeto de desenvolvimento social, baseado no esporte, principalmente na ginástica, e no tecundão, a gente também esperava tentar, fazer um papo com a coordenadora e com a diretora Juliana, Juliana Lopes, e nós gostaríamos também para você aqui. Ainda, após a vida, fazendo uma competição regional, nós, uma competição interregional, envolvendo o pessoal de Vitória, o pessoal aqui das minhas gerais, nos anos de salão, também muito bacana, a gente vai mostrar para você. Uma categoria de base, o Valério, nessa seletiva, infelizmente, nós vamos na bala com três revistas Juliana, infelizmente, geralmente, se formam na tarde, e aí fica na mesma distante, o senhor ali disputar o campeonato primeiro, nessa temporada de 10-12. A gente lamenta, a gente vai estar dando notícia diferente, mas não tem, não tem o que falar do Valério, assim mesmo, nós vamos comentar daqui a pouquinho. Você está conhecido aqui hoje no estúdio, o Dona João, o Jumim, do jornal de Águia de Tavara, ele está sempre acompanhando, ele vai comentar com o Oeste aqui, em cima desses termos que nós estamos levantando aqui. Ah, ele disse, a gente já tem o Oeste aqui no segundo bloco, falando de passagem ciclístico, esse é o nosso par de promessão nas boas. Muito bem, para o meu negócio no bar, já aconteceu lá na cidade do Rio de Janeiro, que nós ficamos na cidade do Tarnatado Oeste, e a gente também acompanhou, nós teremos as nossas fotos aí para mostrar, para você. E aí, eu vou fazer essa manhã, eu vou fazer essa manhã, se a manhã é a Copa, nós estamos ganhando as cintas finais, e jogos, só jogos importantes, só jogos de alto nível, e a gente vai saber dele também, como que ele está percebendo essa atividade. Agora, a gente vai introduzir a sua participação, que ela foi um 3D35 com 2100, você pode mandar também, o seu torpeio, deputado para o 8797-3007, esse por fim, é o nome do Espaço Cultura, do Espaço Galera, .com, .br. E a gente certou, a gente tem essas 3 camisas, dessas atividades, que o Osho documentou, esse pãozinho também, para o da Lega Solidária, a gente certou, ao final da primeira, para você aqui. E para a minha camisa, eu vou mostrar para vocês aqui, essa camisa é do Marco Tone, Marco Tone que está, hoje, que jogou, começando a balé, acho que vai lá, para o Sr. Verdinho, para o Sr. Benjamim, e hoje ele está, pela Lácia, na cidade chamada, Tadão, e esse aqui, pelo Tetinho. Então, o Marco Tone está lá, na Lácia, e mandou essa camisa para a gente aqui, e a gente, como entornou, vou usar, porque é uma das referências que nós temos, para aquele trabalho que a gente acredita, a formação, através da atividade esportiva orientada. E eu também falo muito da formação profissional, antes da formação geral, da cidade do Rio, do cidadão, através dos valores sociais, atividade que o Marco Tone participou, lá no Varelo, nos dois estados do Varelo, o Marco Tone é um atleta formado, nas escolhias do Varelo. Portanto, a gente vai usar com muito orgulho, tivemos contato com o Geraldinho, o pai do Marco Tone hoje, batemos um papo bacana, e vamos agirar, inclusive, a presença do Geraldinho, e da Rosa, que é a mãe do Marco Tone, para conversar com nós, que eles que chegaram lá, visitando a cidade de Teremoni, na Malásia, e conhecendo lá, o ambiente em que o Marco Tone está comunhando ele. Portanto, a gente vai trazer os aqui, mostrar algumas fotos, para que a gente possa conhecer, um pouco mais, de uma outra área, de uma outra região, e uma outra cultura, do nosso mundo, bacana, e também a galera lá, representando, representando bem, o nosso município de Tareno, e, coincidentemente, a camisa, e a minha vida. Bom, eu queria comentar também, isso aí, nessa hora de ter um papo, com o Rio, sobre o meu sábado, o Jornal Caldalla, tivemos contato, hoje a tarde também, e o Aliciano, que está, de partida, para a Argentina, para fazer a cobertura, lá pela rádio, Tatiá, de ano pronto, da final, na primeira, a partir do final, do primeiro jogo, onde ainda, o Bruno Calentes, na final, da Libertadora da América, é um grande amo, é uma senhora, experiência, e, no final, certamente, você vai trazer imagens, para a gente, deve trazer um tipo de foto, para nós examinarmos, na próxima, e, no fato, os elementos, porque vai ser a cobertura, se eu, pessoalmente, por ele, Então, a gente, eu tenho um jantinho, aqui para você, se quiser contar lá, pela rádio Tatiá e o pronto, você pode buscar na internet, rádio Tatiá e o pronto, e você, com o pé, tá? A cobertura, não é somente, a marcadora, ver as informações direto, do lado abandonado, isso aí vai ser importante. De novo, eu já vi uma noite, semana passada, os compradores personais, que impediram a Europa, não é a diferença, que eu estou atingindo, na hora de vocês mais, mas, eu já queria que você, fizer o seu comentário, de imediato, se a barra é a própria, como você está contoreando, se a surpresa, se o plano, esse cruzamento, não é assim, que eu imagino, boa noite, boa noite, boa noite aos seus espectadores, para mim, é uma muita surpresa, eu acredito que, conseguiram enxergar as equipes, que estão, que estão realmente jogando melhor, né? A gente está, está com várias surpresas, atualmente, no futebol, a gente pode ver que, até no Brasil, a gente tem dois times meneiros, no topo da tabela, eu não sei, que porém, a doença, que o futebol, atravessando agora, mas, eu acredito que, bom, as equipes, vão começar a aparecer, vão começar, a, 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 a chegar na ponta, a chegar no topo das, das competições, por isso, eu não rojo com tanta surpresa, assim, nessa questão, das semifinais. Vamos começar, a restaura de papéis, por exemplo, a gente teve, ali é boa, Itália, a setor, Portugal, enfrentando, essa escola, que hoje é a Espanha, a escola do Futebol Maduro, difícil, mas é qualquer coisa, não é? não há risco, nenhum tipo de terrorógico, nessa situação, porque a gente tem, grandes equipes, equipes que já mostraram, que tem, que tem o potencial, nas últimas copas, a gente tem, algumas tradicionais, tem equipes tradicionais, mas, a Espanha, ela já apareceu, aí, como uma grande surpresa, já mostrou um grande futebol, na última copa, e agora, está chegando longe, É, a minha direita, sugerida, né, a România, vai final contra a Espanha, e a LV, a România, mas, a România, é um grupo, contra a tranquilidade, sem nenhum sufoco, sem nenhuma dificuldade, sem pôrrogação, sem empívio de treinada, e, serão, não é, 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 é um excelente jogo, na verdade, eu, eu, eu gostaria muito, de poder assistir isso, mas, eu ainda, como eu te disse, estou acompanhando, essas surpresas, do futebol, recentemente, eu prefiro, mais riscar, essa, essa possibilidade, de, de Alemanha e Espanha, na final, porque, pode acontecer surpresas, sempre, nas centrais, e a gente tem, a Zobra, aparecendo novamente, aí, também, vendo que o senhor, não vai jogar, como jogar, as duas últimas partidas, é, vai ser, que acertar, em uma outra outra ação, e parece que é o atleta, que cresce, com as dificuldades de jogo, né, muito mais difícil, o jogo, na hora, o atleta aparece, também, é outra, situação interessante, para a gente conferir, o Cristiano Ronaldo, na verdade, é a base toda, da equipe dele, né, se não fosse o Cristiano Ronaldo, lá na frente, além de ser um grande, um grande jogador, de frente, ele, 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 eu, eu, acredito assim, afinal, a equipe dele tem muita chance, assim, de chegar lá. É, o que é sério, com certeza, na quarta, na quinta, né, na quarta, na quinta, a gente, todo o governo, formado, oficial, então, com o Rogério, vocês têm que conferir, mas, porque, com certeza, é uma forma, até, como eu disse, desde a minha passada, de nós, amargar, um pouco, quais são as perspectivas, baseadas, aqui na nossa Copa do Mundo, em 2014, ainda. A gente vai ter, um grande trabalho pela frente, eu acho que essa Copa do Mundo de 2014, vai representar um desafio, já que a gente está com uma seleção renovada, e agora, uma seleção que está começando um processo de renovação, e equipes da Europa estão vindo com parte da equipe tradicional, parte das equipes já com geradores experientes, e outra parte, com, buscando essa renovação. E eu, 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 profissionalização da gestão da esportiva também, dos nossos clubes. Na verdade, é uma necessidade, né? Hoje, todos os clubes da Europa, praticamente, os grandes clubes, são clubes extremamente profissionais, a maioria deles são clubes empresa, a reclamação, é toda basada, na questão da empresa mesmo, que o clube, que o clube representa, e o Brasil está precisando começar a apelar mais com essa escola europeia, para atrair mais investimentos, e para evitar que os nossos grandes craques vão aí para outros países, para receber mais. É, com certeza vai ser, nós vamos ter muito pão e pra boa, como eles dizem hoje. Mas, eu só sei lá, vou ter um campeão apelador, até que enfim, funcionou mesmo, se não rodava, desde até que nem você, que eu ensinava no passado, para a gente ter, já assim uma, como é que se chama, uma perspectiva, do que que vem aí, e nós todos sabemos que, recuperar um trabalho é mais difícil, a gente vai ter as imagens, lá, do, do, do campo, lá do, do Pedreira, do bairro Pedreira, quando nós tivemos lá, o confronto entre o Pedreira e o Campestre, no Jornal, jogando o time do Campestre, uma formação, bastante, experiente, mas, uma velocidade, uma movimentação, o time do Pedreira, que foi, foi difícil, o Campestre fez 2x0, e, no segundo tempo, a equipe do Pedreira, empatou, mas, no finalzinho, o campeestre fez 3x2, e saiu o vencedor, aí, o jogador movimentado, e eu achei interessante, sim, um bom tempo, lá também, no estádio. Sempre um clássico, né, Campestre e Pedreira, são dois próximos, e que sempre existia uma rivalidade entre eles, né, eu fico muito feliz em saber que o Master também está atraindo esse grande público, é uma competição que eu acho que sempre foi subvalorizada, que precisava chamar mais atenção do público, as pessoas se voltam muito para as categorias de base, onde os pés, sim, onde os pés acompanham os finos, olha, por que essas pessoas que jogam no Master, levar as famílias mesmo para o campo, para acompanhar os jogos, eu fico feliz em saber que o Tó começou a atrair público, nos jogos que eu acompanhei também tinha adaptionante público. Então, está bacana, nós, o momento que eu mostro lá, o barulho, o que eu faço de cima aqui, na esquerda do vídeo, mas, realmente, eu achei interessante, olha, é bacana também, porque é uma ligação, olha para o pessoal, no Brasil, começou a mão de a gente, assim, participar, foi muito legal. Aí nós, nós estamos acompanhando, o jogo lá no campo do... São Março, uma erguilha, e São Março, São Março e Linha, mas, já passo os resultados aqui, nós tivemos, uma derrota, uma derrota, uma derrota, uma derrota, avançou, se acabou de pôr 1, 1, e agora, quando ela estava por 3x12, pelo Campestre, o Vênia, que impactou por Linha, o Linha, São Março, nesse jogo, nós temos Linha, nós em Brasileira, como quem sabe, nós tivemos, a vitória do Vênia, sobre o seu ex, por 4x10, o Março foi 7x0, entre o passeio, um ano de passeio, feito, eu repito, número 1x1 de atletas, que houve suficiência, e, o Março, as atletas, também, tirando empate, em um campo, além. E assim, o número de equipes, também, do Mastra, é esse meu ganho, de mim. São Março, três equipes, a mais palavra, que fossem tantos, tantas equipes escritas, assim, acho que, não dá, tem muitos anos, que não acontece, nunca, não agradeceu, com tantas equipes escritas, não agradeceu, fico feliz, também, ver isso, acho que a gente deveria, tentar fazer com que todas as equipes, participassem também do Mastra, para que aqueles atletas, que jogavam a categoria principal, num futuro, não muito distante, pudessem participar, também, do Mastra, para não ter esses atletas, que já, avançados na idade, não tem mais a possibilidade, de jogar, o Mastra, quando eu não ganhei, acaba tendo que se preparar, também, e isso, ele começa a se ocupar, com atividade física, e com certeza, dando mais qualidade de vida, para ele, né, mas no jogo, nós estamos acompanhando, nós tivemos, Vitória da Loura, por 5 a 0, sem parante, depois, também, nós tivemos, Pedrava, e Campesco empatou, e o Campesco, também, o jogo, acompanhei, Campesco, tem um percento, finalzinho, finalzinho, a equipe do Pedrava, empatou, e o Campesco, é merecido, porque o Campesco, tem um grande, maior de nós, uma equipe, muito boa do Pedrava, os membros, me entendo muito, acho que foi, um batalhão, bem disputado, bem jogado, e, muita qualidade, foi muito interessante, Reina, também, batalhou 2 a 2, o Reina, ganhou 6 a 2, por 6 a 2, e, esse lado, fora de casa, ganhou, de 7 a 7, por 4 a 0, vamos, analisando aí, a classificação, dessas duas categorias, bom, primeiro, só uma parte, para falar, do exemplo, do Pedrava, do Santa Rocha, que foi a partida, que eu acompanhei, e, dentro do campo, hoje, com o Pedrava, é uma vantagem muito grande, consigo fazer 5 a 0, é uma vantagem respeitável, para qualquer jogo, mas, o que me chamou a atenção, foi a disciplina dos times, foi a primeira vez, no campeonato maduro, de qualquer jogo, que eu já tenha assistido, que a partida, terminou com 25 faltas, apenas 25 faltas, a disciplina, das duas equipes, me chamou muita atenção, é verdade, isso, porém, falando da classificação, eu, eu vejo que, existe uma grande possibilidade, aqui, de, de haver, vários clássicos, na, na, na próxima fase, né, a gente está, avançando já, quase chegando na parte, de classificação, e também, o, 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 que está, o, a gente espera que, seja, que as outras equipes, ainda tenham algum, cheço, né, porque, a gente vê o, 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 a gente vê também, equipes como o Triangle, que ainda não conseguiram vencer, a gente precisava que essas equipes se recuperassem de alguma forma, para que tivesse mais competitividade, eu acho que falta um pouco de competitividade, pelas equipes que vêm se preparando mesmo, sem ter certeza de que aconteceria o campeonato amador, e, eu sinto falta, assim, de mais competitividade, que aquelas equipes tradicionais, que sempre estão nos finais, é, é, os campeonatos aí, nas últimas horas, você tem a nova campanha, você tem o reino normal, sabe, que você já tem uma estrutura normal, uma estrutura normal, e tem conseguido fazer, juntar bons grupos, né, e não é só isso, mas é só o reino. A primeira coisa que me chama a atenção, é que, cada vez mais, as boas, principalmente, quando ficou essa estrutura normal, todos os treinos que você come, ou se percure, você reina, né, tudo isso que a gente procurava, saber como que ela, para estar nas coisas, seria atirado, não sei se eu, só se eu volto, tinha que ser atirado, não é só, não é essa, não é só, não é em quantidade, mas é também, não é, é também esse Master, não é, né, nós temos a minha câmera, o Super Master, de 50 reais, porque, então, isso que eu tenho a câmera, é muito interrupção. O Super Master, eu não vi, não sei se eu te roubava, que é uma necessidade, né, a gente tem jogadores aí, se empantar, escorrendo, vendo com esses meninos, de 36, 37 anos, né, meninos, entre aspas, que é, né, mas, pessoas que, que estão, com boas novas, tem mais possibilidades de correr, tem mais força, eu acho que a gente precisa, agora, pensar nesse Super Master, para que aquelas pessoas, tradicionalmente, estão construídas, para o seu futebolzinho, de final de semana, não fiquem no seu esporte, né, né, mas, para a gente, né, falando, coisa do que, eu vim com a gente, né, se você tem a passão, eu, nesse desejo, né, de buscar, né, de formar, não é que eu faça um terreno, mais perto desse ano, mas, preparar, não incentivar, porque essas pessoas, acima de 70 anos, por exemplo, de um ano, foi um tempo que ela já vem, ela não participa, não tem um terreno, lá, na ativa, e a gente tem, aqui, no canal, e assim, para eu estimular, pessoas de 60, 5 anos, 67 anos, de um ano, mas, elas estão, elas estão, elas estão, elas estão lá, mas, tem que ter um terreno, um terreno específico, para eles, eu acredito que o terreno, deveria ter, pelo menos, um tempo mais curto, e, devem ser, para ser, para ser, para ser, necessárias, para pessoas, com idade mais avançada, não é, o terreno, para ser, definido, das instituições, e, da puta, pode ser, e, isso, eu acho interessante, lá, deve passar, interessante, e, que aprende, a realidade, dessas questões, com a pente clínica, eles, vão, para ser, realmente, descansados, e, retornar, você, não, precisa, porque, não tem necessidade, de ter, tantos atletas, você, não tem que ter, não, 20 atletas, você, não, com o grupo, de 15, 16, você, pode fazer, melhor, de, de forma, que, todo mundo, participe, saindo, retornando, eles, saem, para tomar água, bate, um, assim, como eu acho isso, muito bacana, eu acho, uma decisão interessante, uma acertada, considerando, as passagens dos atletas, principalmente, para se tratar, de uma competição, pelo azar, ali, tem pessoas, que estão interessadas, a se divertir, com o futebol, no final de semana, eu acho, que não tem, que ter, aquele mesmo peso, de uma competição, principal, onde os atletas, até, às vezes, estão sendo preparados, para não ganhar, uma equipe profissional, no futuro, né, é, alemamento, de azar, são pessoas, aproveitando, o seu esporte, no final de semana, e, me dá muita, muita alegria, a felicidade, daquelas pessoas, perante de campo, e continuam jogando, até hoje, eu já, insisto em continuar, no mais, o quadrado avançado, isso é muito bom, eu, o que a gente, pode levar de imediato, só o fato, de ter recomeçado, com o futebol, uma boa, que a gente, sabe o quanto, que vale, recomendar, todo mundo, só de começar, já tem, um grande valor, um grande valor, eu futebol, na boa, no final de semana, eu ia fazer, muita falta, fazer muita falta, até a minha amiga, que está lá em casa, agora, me esperando, ela começou a gostar, de futebol amador, e acompanhar, o futebol amador, e eu, senti falta, a vez, senti falta, se a gente voltar, não ter o campeonato amador, ela vai acompanhando, já não vai, ela vai acompanhando, amador, e adora, o que está acontecendo, são jogos, que não são, tão competitivos, quanto profissionais, lógico, mas, dá gosto, que as pessoas, entrem de campo, atuando, fazendo esforço, dando o que podem, para poder, levar o seu time, à frente, na competição, é, normalmente, foi uma, uma boa recuperação, trabalho de coragem, né, da direção da Liga, através, da liderança, do Samuel de Paga, entre os colegas, e os dois, a gente sabe, a dificuldade que é, para todo mundo desarticulado, dos agentes, conseguirem, se superar, não, se superar, não, se superar, ação pura, e conseguir colocar, e tudo, e, para a noite, alguns, não que, essa oportunidade, a gente sabe, no decorrer, todo o preço do ano, a gente sabe que, tem tendência, é o que pode, ali. Sim, eu acredito que, agora, o que a competição vai retornar, na realidade, quando? A gente vai poder receber, na verdade, a próxima invenção, daqui futura, né, eu espero que isso aconteça, já no próximo ano, e que a gente tenha, nessa competição, nessa caminhada de competições, acontecendo no ano, todo, não só na parte do segundo semestre, como foi agora, mas que tiveram, procurar artifícios, para a realização, do campeonato amador, eu espero, que no ano que vem, a gente tenha, a partir de janeiro, a nossa competição iniciou, isso aqui. A gente não é, o que a galera não fez, esse antigo, no paráculo, no ar, a gente vai contar as emagres, no ar, no ar, o que a gente vai conseguir, para a realização, a gente vai começar a dar, no ar, nesse, eu trouxe o ar, o que a gente vai, toda semana aqui, barrotas, né, e a gente não está vendo, uma grande proximidade, de, com semência, para os caçarem, caçarem o olhar, o que vai, o que a gente vai, disputando o ar, primeiro, infelizmente. Pois é, o treinador, o Mauricinho, técnico, da equipe infantil, juvenil, uma das equipes, infantil, juvenil, ele, ele disse que a equipe infantil, não era uma boa, de preocupação para ele, que era uma equipe, que estava lá, só para ganhar, espalhar essa mesmo. Agora, a equipe reuniu, eu esperava um pouquinho, mais dela, só que ela tinha, alguma personalidade, eu consegui, uma classificação, muito tempo, contra as primeiras equipes. Jogou melhor, absurdamente melhor, foi muito supermero, o adversário, Mas infelizmente, eu não consegui, fazer, mas parece que é isso, que é isso? Então, a mesma, eu não tenho, amor e prosperidade, agora, eu não entendo as pessoas, eu não entendo, porque eu estou acompanhando, o jogo, mas, esse é um, eu falo, eu não estou aqui, não, eu não tenho, eu falo, eu sou, sem ter, sem ter, com a equipe, É muito difícil, muito dificuldade online. Você pensa também, até o momento de conversar, que é uma coisa interessante, uma coisa interessante, não faz problema, mas não faz problema, não faz problema, não faz problema, a gente acabou de ver as imagens, não. Mas, se o Bob, não vai ver nada, não vai ver nada, porque os Bob, não vai ver nada. Não vai perder nada, só que o Bob da Panilce, a proteção e o irmão doito da defesa do Valer. Foi fato de ter mim, não lembro? Não foi notizando o que o cara fez, não, acho que o meu rato está chorando. O time do time fazendo disso foi fato de ter veneno, acho que permanece na área da cara da equipe. Por isso, por esse tempo de desagonal, nunca teve, nos últimos anos, na verdade, a preparação da equipe, eu acho que a gente está com dificuldade de considerar dançar. O segundo lado da marcação, Tomar um leite de cabeça e, no abasado, é complicado. Atravado, não sei se eu não tiver tempo pra preparar. Não existe nada no futebol. Infelizmente, o nosso presidente, inclusive, não reconheceu que existia tendência, inclusive, de nem participar. Uma última hora eu consegui, eu ganhei de apoio, e aí ele foi pra competição. Então, assim, no vinte... Você vai até sentindo, né? Ah, e como eles são, em treinamento, ele vai ficar aqui em cima. Assim, ele vai ter esse trabalho em base pelos próximos dois anos. A gente vai ter uma equipe de carnivade pra desquitar a competição lá pra 2015. Esse é o trabalho de... 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 Trás... É o trabalho de... É o trabalho de... Os receptores, nós vamos que elas são três. Quer dizer, dez marcas pra esse... Se eu não vim, é? Mas são fábora, né? Uma área de centena, até essa... É o trabalho de... 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 Mas, olha... Eu... Eu estou falando também com o Carlos Marlos, eu vou deixar bem claro pra ele que eu acredito muito no trabalho de ele. Mas, vamos ser um trabalho de... É o trabalho de... É o contrário de todas, eu quero parar com suas incriplências que elas mostraram, nos últimas rodadas. Foi... É o seu... Agora... Inclusive... Só com o mineiro de bancada... É... É... É o caminho da ciência plate punto ... É a primeira me generating, mas é aquele que eu quero... Estrelar aqui? É o que eu quero... É o pequeno que... É talvez como perigoso... Outra vez como caso... É um trabalho de nenhum caso... É a espada jantilante... O senhor vai acontecer... 간 Turkey não vai seguir Quem é grande? Uma prova... que é a noite onde qualquer problema de mês. Eu acredito que a gente precisa pensar no prédio sul e a gente precisa desses anos, como o senhor disse, que são necessários, para que essa equipe tenha o problema, o problema de necessário para os seus outros aqui. Eu não acredito que você quer ficar por isso, principalmente com essa pergunta, porque você tem um profissional e uma sede aqui, né? A base que é possível com as mulheres da NALA, e você não desveste, fica na rua, então, vamos ver o carro passando no fundo, é que eu sei o seguinte que eu estou falando aqui. Eu preciso virar a torre dele, mas não é o negócio, porque ele está no jogo da futebol, ou seja, é a aplicação de um campeonato melhor, o campeonato está no ar, mas precisa de tomar cuidado com isso, porque o Marcelo vai estar aí e ele vai acabar sendo notificado por causa desse tipo de violência. É a melhor comunidade que está acontecendo na era. Já é o que os torcedores estão, se tem uma criança, se tem uma torcedora, 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 eu vou aproveitar e fazer uma denúncia aqui, tem fotos disso para provar. O veículo da Transita, passou pela pequena, buscada, duas vezes, e em 40 anos aconteceu. O veículo da Transita, a empresa que é responsável pela fiscalização do trânsito na cidade. Gente, não tem cabimento, porque você tem jogos com crianças em campo, e tem crianças em volta do campo, e isso não acaba acompanhando. Se acontece um atrapalhamento dentro de um campo, qual vai ser a situação real? O que vai acontecer com o clube? Eu não consigo imaginar. E é por sempre que acontece que essa situação é antes que acontece o fato desse tipo. porque eles acham que não ninguém ficará tampado aqui, não é? Principalmente que está botado no lado, e se diverte a criança, que você pode levar a conversa, movimentar os passos para todo o ar, como é que se pode enviar para a facilidade, tanto sinceramente, que é a área dessa maior, que é uma ficha consultiva, uma área que você está atendendo, que é isso, que é uma potência, que é o distrito. Você acha que é isso? Como é que você está no mesmo? Eu acho que vai dar um atrapalhamento com essa área do meu trabalho, e eu lembro que é o meu trabalho, o meu trabalho valeu, que é criado de base da lei, e também jogou de trabalho, e hoje tem uma academia de Educação Física, e vamos estudar aqui, de estrelas e de médicas, e faz parte do conceito aí do meu trabalho aqui do Vantino. E hoje vai ser essa mesma coisa para estudar, especificamente Portugal, para tentar se especializar, e já me dá um atrapalhamento e melhorar as pessoas que você gostou de encontrar essas expériências. E isso é bom te ajudar, porque eu sei que a gente tem que entender o que é investigado das entradas da cidade das comunitárias há uns 14 anos. Eu sei que, em apartamento, tem que responder uma pessoa depois, em 2004, e depois, também, tem que entender que não tem que aprender nem que passar, mas você não quebrar do Cidadão da Universidade Lóquicense, Eu estou trabalhando com o curso do Carrefour Finsk, e a universidade no curso do Carrefour Finsk, dá essa oportunidade de trabalhar com o futebol, tem meus professores e surgiu só oportunidade também com o trabalho de pessoas, que a equipe do Instituto do Capitão do Rio de Janeiro e estou trabalhando com eles, como o senhor Artego, uma oportunidade muito boa para a gente, estou pegando os conhecimentos, como o canal de Esdales. Você tem essa oportunidade natural com o atleta, como você vai, e a oportunidade de você. Então, na verdade, nós estamos em uma de catemora de base, nós assistimos em formação e formação de base, nós assistimos em uma das campanidades, mas que a pessoa não tem equipes, e eu, felizmente, contei a senhores, que são grupos de virtual arca, tentam não competir, somente para disputar uma negociação que tem que formar uma equipes, desde a catemora de CBO, que é muito importante trabalhar passo a passo, para que possa chamar de um profissional, um profissional de um profissional, para que possa chegar em alto nível da capacidade, para que possa desenvolver o seu profissional. Então, vocês vão entrar em uma universidade de educação financeira, como é que são, para ter sido um profissional, para que possam ser formação da liga, e para que possam ter sido um profissional e uma transição da preparação da formação das seteiras. Então, infelizmente, no mundo do futebol, acontece muito que o ex-atleta, que foi gerador profissional, já abandona a carreira, e já começa a trabalhar nas categorias de base. Eu, na minha concepção, também, não sou a favor nem contra que o ex-profissional está trabalhando, mas que ele possa buscar qualificação, para que possa trabalhar com esses atletas da melhor maneira. O abandona de educação física, para que possa trabalhar com o futebol, ele vai ter que ter a base científica de todos os processos, para que possa desenvolver o atleta, de passo a passo, para que ele possa estar trabalhando corretamente, para que possa ter a melhor formação dos atletas. O que é que é que você está nesse português, agora desse território, que você encontrou na Universidade Federal de Sousa, como é que está a ser com você essa experiência? O estudo da Universidade Federal de Sousa é muito bom, um bom departamento, bons professores, principalmente na área de futebol, que é a área que eu pretendo estar trabalhando, a gente está batalhando aí, dando condições de trabalho para os outros, a gente vivencia muito a parte científica, teórica, com qualidade, também a prática, no dia a dia, que a gente possa trabalhando, aprendendo cada vez mais, para que possa, quem sabe, um dia está chegando na equipe de conta aí. Bom, agora para lá, nós estamos conversando em cima da Universidade Federal de Sousa do Rio, como é que é a diversão do projeto? Nós estamos conversando em cima da Universidade Federal de Sousa do Rio, na Universidade Federal de Sousa do Rio. Nós estamos conversando aqui também na participação da Universidade Federal de Sousa do Rio, do Petro, do Petro Professor Lopes, do Petro Bolsa, nós estamos conversando em cima da Universidade Federal de Sousa do Rio. A Universidade Federal de Sousa do Rio, que é a única equipe de professores do Petro Berger, que é a única equipe do Soloptec. E, felizmente, hoje em dia, deixou cair pronto o calendário que era, antigamente, mas um instituto era muito bem. O estado de Felizmente, não estava tendo aquele trabalho que deveria estar sendo na sequência. Mas eu quero ter essas equipes que disputaram o Campeonato Mineiro, dando oportunidade para os atletas da cidade para que possam movimentar o que sabe. Então, se protegeram para equipes maiores e uma equipe profissional no Sérgio Sané, que pode disputar a segunda divisão, né? Espero que ela possa entrar para fazer uma boa disputa e, quem sabe, ter subido novamente para o Madro 2, ter subido a divisão do Campeonato Mineiro. Exatamente. Bom, o Campeonato é uma, com certeza, uma grande diferença. É uma pessoa do Campeonato Mineiro que está se especializando em futebol e vai ser um dos meus profissionais, claro. Vem profissionais desse tipo de galera. São pessoas que vão somar com o que nós já temos lá, que tem grande história, né? Grande história dentro do demônio do nosso esporte. E eu imagino um bom assim, quer dizer, somado com pessoas que eu meto mais na formação científica. Com certeza, é o que ela precisa para conseguir desenvolver o trabalho. Agora, eu cheguei no PBI lá, que é uma pessoa muito interessada, muito colose em desenvolver, crescer profissionalmente. Então, esses são caminhos da escola. Você vai precisar que é para levar também de perder os prazeres, para que a gente possa ter essas sequências e bons resultados. O último aqui que eu falei lá, né? O João também deu a tarde, ele fez 3x0 por uma carta. E é uma situação praticamente insustentável. Pois é, agora agora ele já não pode mais perder, né? A situação estava meio complicado. Se antes existia uma boa varinha para queimar a mim, agora ele já não existe mais. E hoje ele não está com a única. Com a metade dos pontos, que o Valor tem 14, 17 pontos. A gente não tem aquela sorte de quatro equipes se classificarem. Ainda existe a possibilidade. Eu, como Valor do Valor, no seu Valor mesmo. Eu acredito que ainda tenho chance. Eu vou continuar torcendo pelo Valor, mas também vou ter que torcer para nossa equipe dar uma melhorada. Porque sem finalizar, agora a equipe está jogando, sem chutar algum. Agora a nossa equipe está jogando aí, eu acho que não vai funcionar, não. E isso vai dar uma vez, vai acontecer. A gente vai continuar torcendo aqui, mas não acreditar para o final. Não acreditar para o final, Valor. Não acreditar para o final, não está precisando aparecer mais. Eu também não acredito que a gente sabe que tem coisa boa que pode acontecer ainda. Bom, uma boa parada. Depois nós vamos voltar no segundo lugar. Falando de festa, de solidariedade. Juntar esporte com solidariedade é sempre muito bom. A gente está se testando de melhor aqui. Hoje eu vou dar também um projeto que está sendo de melhor do programa nas educações dos cofes generais. Também no começo da Câmara, já está aí, ganhando atletas, que é o futuro do nosso esporte político. Então, nós vamos apresentar as irmãs da Câmara. Pessoal, essa Câmara, acho que você não é um esporte para eles são de melhoras. E também para gravar a solidariedade, que as caras vão matar a saudade. Aí levou uma atividade bacana. A gente está na Câmara brasileira. Tudo isso, depois de gravar. A primeira dia é dia da feira. Estava a presa de Jornal. Pomretor, eu gosto de gravar ali, que agora eu vou publishers na Câmara brasileira. Então agora vai fazer, biométres A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Então passamos o seu salão. O seu salão é uma forma que salve os seus braços hoje? É isso aí. Estamos aqui? Vamos lá deusa na temporada. Se o lugar mais gördem-se, vamos lá. Vamos, vamos lá. 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 Já participou? Já participou? www.espaçodalera.com.br Para você, um livro arqueológico que acaba de chegar aqui, para mostrar para você os bons que nós estamos atingindo daqui a pouquinho no final do programa. Boa noite, prazer. Boa noite, com a gente aí. A gente destaca, você falou muito bem, esporte, agravo, a cidadania, esporte, agravo, a prevenção e o combate, o trabalho lá, 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 porque todo ano tem corrida, tem canulada, eu saio dessa, e vou ver o pessoal da bike, foi bacana, é um evento muito legal, como ano, bem, bem, bem sensível, trabalha com toda a minha vida, com boa saúde. Muito bacana, muito bacana, o pessoal realmente se ouviu, é muito interessante, já participaram das empresas aí, ligadas às bikes em Itabira, o pessoal participou junto lá, parabéns. E aí, uma vez, uma das duas, as pessoas participaram, a família, os pequenininhos, teve que remuneração do pequenininho, do mais experimente, do mais experimente, também teve interessante, o final de semana aí, até a semana que encerra a manhã, Itabira, com passeado, continuou lá na voltinha, sobre isso aí. E aí, com essa imagem, ele vai ter que fazer isso, aí ele vai poder entender esses detalhes, é importante se tiver que chegar. E aí, junto as camisas, vai falar, não é, não é, o Brunton, foi uma camisa lá do evento, foi uma sugestão de refrescaração, se eu sou um primeiro gerente, primeiro gerente, segunda gerente, na frente desse tipo, eu fiz uma paçada pelo mais experimente, e aqui nós temos duas camisas, essa pessoa, não sei se eu tinha que meatrizar, mas provavelmente, quem sabe, com muito mais saúde, com certeza. Então, continuo participando em essa campanha, em suas pernas, essas carizas. A gente levanta a ferramenta de só uma garrafa, nos avanços, e a gente está lá no Parque da Khan, nos dizem menos aqui na edição daquela semana passada, sobre o restaurante, o que é a campanha de zero. O pessoal estava muito empurrado, inclusive, e a gente tinha conversado antes com o pessoal da coordenação, e elas estarão muito no meio, com essa participação no trabalho de um voluntário. Então, é! Não sabemos nada, como participou, o voluntário do voluntário do voluntário do voluntário do voluntário que fez uma data polícia, no comentário daquela para agitar para ele essas ações sociais no próximo sede, no Relevant, para o último lugar, o voluntário do Sintema da Khan, e a cidade do Jornal da Khan, que são como o Brasil, a jogueta, para ninguém, a trata. E nós, nós mostramos, nós acertamos em uma sabedade, disse que era um barracado para a cantar de la sala. Então, nós temos que estaria para todos, e nós devemos ser que já não se voamos, e agora, não é porque que é que disse a boa, que é a cantar de la sala, que é a sinal de duas a passada de um dia do seu lugar, que dava a fala, mais que, por exemplo, a nossa parte, que é esse tabio. E nós, 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 O Fala de Chambord, cada vez mais fracos, é importante a gente aquecer que tem publicação das medidas no bafolinas. Então, é isso que eu conheço, porque é exatamente brilhante esse assunto. E é muito obrigado a agradecer a continuidade de estar aqui falando com vocês. E agradecer a vocês, por ter respeito... ...o que eu disse que avaient que poderiam estar sinalizados. Vale, no Tavis Clubs. E aí, a oportunidade de representá-la como grupo de voluntariado. A nossa gerência na NIS, todos os colegas, familiares, companheiros que participaram aqui do evento, nós devemos separar dois, visualizados por artes, arte de alamos, telecultura de Itabia, torneios por artes, todas aquelas pessoas que contribuíram muito para que essa vida acontecesse nesse momento. A oportunidade de ter que estar vindo para o lado é de sua importância e de um merecimento reino das pessoas que têm a oportunidade de nos assinar dessa prática. A valor da sua política, da sua missão, da sua visão, nós vamos colocar aqui esse ator distante, ter paixão pelas pessoas, fazer o que aconteceu, agir de forma correta, eles são os valores, a missão que agora passa para a gente todo dia a dia. E é isso que a gente tem que buscar para o Brasil junto com os nossos familiares, com a base que nós temos na nossa família. Então, quando a gente vem para um evento como esse, o nível de torcedores de clubes, que teoricamente terão uma rivalidade, mas os anos de tema, o caralho do clássico, aquecendo seus torcedores, seguindo a importância que é a contribuição das pessoas que manterem a oportunidade e a que necessitam de ajuda, aí é muito modificante. Então, é muito só agradecer a todos que puderam fazer parte direto e diretamente nesse evento, e para mudar, para lidar essa parte desse tipo de projeto, e isso dá um sentimento de satisfação que não tem como investir lá. Eu me lembro do trabalho que nós realizamos, na Unidade, que tinha uma frase que falava o seguinte, é o trabalho que é feito com amor ou não é cansativo com o trabalho que é feito por favor. Se você faz algo porque você está esperando algo em troca, aquilo pode se tornar cansativo. Mas você faz algo porque aquilo é importante e você acredita que isso vai contribuir para as pessoas, o resultado, com certeza, vai ser satisfatório e manter o plano de falar que vai ser cansativo. Eu acredito que, para ser a primeira vez, nós estamos num processo de aprendizado com o exercício da cidadania, e eu acredito que nós fizemos um trabalho que, resgatando alguns caminhos, nos apresentando de nossa família para o evento, e junto com isso, a gente vai formando a cultura desse exercício. Faz bem para a gente, faz bem para quem está recebendo aquilo que a gente arrecada, e eu acredito que é por aí, eu marco o dedo a menos de um trabalho que a gente está fazendo. Com certeza, para a frente, nós estaríamos fazendo coisas desenvolvendo muito mais pessoas, muito mais eventos, muito mais acontecimentos, e com certeza, nós vamos agradar muito mais pessoas também. Então, eu não tenho a lógica da solidariedade, da postura certa, da perjuvenção, do bom relacionamento, da boa vigilância. Tudo isso sempre se deixa para essas pessoas que têm condição, Então, eu gostaria, estou sentindo uma falta de oportunidade para ajudar a mudar a realidade dessa história nossa aqui, através da cidadania. Ah, muito bem. Eu acredito que sim, o Itabirano, o Mineiro, o Brasileiro, todos nós, na hora que nós somos chamados a fazer esse tipo de acontecimento, esse tipo de participação, todos nós nos empenhamos. O que precisamos mesmo, é deixar de ser esse, para ser chamado, e começar a fazer a coisa mais pela vontade, por mais pelo incentivo que a gente vê, pela necessidade das pessoas, e pela vontade da gente. Voltar um pouquinho para dentro da gente mesmo, e ver que existem muitas pessoas que precisam, e que nós podemos fazer. Essa é a grande diferença que nós precisamos perceber, nós mesmos. Que existem pessoas que precisam, e existimos nós que podemos fazer. Eu acho que eu acho a mensagem que eu deixo, todos nós. Muito obrigado. Bom, nós ouvimos alguns comentários, daqui a pouco nós ouvimos que participaram com uma placa também, mas a informação é do Médios, nós tivemos 200 anos a mais a mais a mais, e eles serão mencionados entre os dados que estão com a mais placa, lá junto com os militares da água, e que serão entre eles na próxima quarta-feira. E a palestra aqui, né, dos circunistas da qualidade da água, casa, junto a muitos voluntários, sim, né, e os circunistas, né, para participar, né, dessa circunista da água, e os circunistas da água, e o Médio de Conselho São, e o negócio, os patrocinam aqui, tem a cultura, o site Arte de Vargas, o Nacionário, os aerosportes, também os esportes, o Capécio Futebol Clube, e o Bairro do Babé, que continuou lá, que não conhece tão bem o jeito que foi. Mas a gente já viu também os atletas que fizeram a partida lá. E mais uma vez a gente vem para esse evento, que já está virando tradição, o segundo ano, que a gente usa muito agradável, a prática dos pés, que a gente gosta muito, o jogador de futebol, e aí também poder ajudar aqueles que precisam, com as doações dos abasalhos, e das roupas aqui. O nome da Médio de Conselho, em particular a gente está falando de agricultura, e infelizmente não acontece, e ainda graças a Deus, outras meninas não ajudam lá. Mas o mais importante da brincadeira, a gente está ligando as pessoas quarentes, acho que não funcionava, a gente trazendo um abasalho para te ajudando, acho que até todo mundo tem que parabéns aí, segundo ano, eu sei, vamos se Deus quiser, terceiro ano, terceiro ano, a cada manhã abasalho, para te ajudando mais pessoas ainda. Então, isso vem lá, sempre tem uma situação que, a gente vem com a Ressalho do Rio Grande, que é o cu, a partida do esporte, mas isso não vem o resultado ali. É uma simples demonstração de tudo que a gente quer, a gente pode te dar o próximo. O que você vai dizer, de uma vez para as pessoas, que tem vergonha, fazer esse tipo de sete, que não está feito. O que você precisa desse? Oi, gente. Um pouquinho de tempo, a gente não custa, não é? Não fazer para o próximo, não passar no próximo, por pouco tempo antes, se for, por poucas horas, que o ver, brincou, ainda conseguiu recabar alguma coisa, para te dar o próximo, isso aí, o que a gente quer vai ajudar. O evento desse, é ajudar as pessoas, com o azar, ou pode ser, com a pessoa, não é muito, mas é muito, é uma homenagem, a minha futebol, que também é uma coisa de saúde, para todo mundo, é uma homenagem, para ajudar as pessoas. Mas, não é, quando vem, é tão importante, por parque, é uma homenagem, com a gente, com a casa, tranquilo, o que vai ser, do ar, e o que vai ser, as pessoas, não escrevem, de um pequeno, na sala do rio, para uma hora, que vai ser, essas duas, as funções, que perdem, ou ajudar, que põem, para as ativas vestidas, que as, as salvas, as salvas fortes, acho que, essas alternativas, e sempre assim. as salvas fortes, Mas, às vezes, o comitê foi permitendo ativo da opção, esse comitê que está juntando, que é o trabalho da Recife em 2011, que não se fez, sabe? Hoje, às vezes, a entrega simbólica, lá de onde saem muitas pessoas, com as bases, que são aqui da Super-Bas-Bas, tá, né? A gente lá no outro, no Flávio, lá, participando do filme, passando um estraqueiro do ensino, as pessoas... Então, aí, isso aqui, né, da Super-Bas-Bas, então, essa coisa é o seguinte, mas, novamente, que é o Flávio, que é o Flávio, que é o Flávio. Eu vou falar também, de um trabalho de afirmação, de um projeto, de um projeto, de um programa de educação, e um desenvolvimento da escola, e que já é o Flávio, a nossa instituição, aqui no Papo Atu, a Helena Lávez, que é a diretoria da escola, da lei, com uma patologia dele, nesse projeto, de um programa de educação, e a família, da lei, que é o Flávio, com uma estravena, na senção patronal, também, de uma instituição, esporte, para o desenvolvimento da escola. É verdade? Bom, o projeto, é que eles aí, mesmo com o objetivo, de tirar as suas crianças, com o objetivo, de ocupar o Brasil, com o desenvolvimento da escola, com a 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 escola, muito além do que a gente esperava. Porque, não só que nós temos este objetivo, mas nós atendemos 180 crianças, quando também a gente está aí, desportando mesmo, para o meio esportivo, né? Nas áreas de ginástica, da Quindô. Então, eu acredito que este esteja o caminho. que é o caminho, que é o caminho, que é o caminho, que é o caminho, da ginástica. que é o caminho, Nós temos professores muito capacitados, né? Temos a nossa professora de ginástica rítmica, que tem muitas mudanças de ginástica rítmica. O professor, também, de ginástica de trampolim, já trabalha com isso, né? Na Secretaria de Esportes, e assim, todos os outros. E, juntando, o bem-me do objetivo, é do racional, com a empresa também deles, que é a sensacional de esportes. novas, são somente do racismo, com o racismo. Que é o racismo, que é o racismo. Novas, o racismo é o racismo. são as massas de mulheres, que são a loucura da previdência, e como é o racismo, no racismo. Não há tanta coisa, não há muita coisa. Isso mesmo é o racismo, mas isso mesmo é o racismo. É. E isso é o racismo, Novas, o racismo, Nós não temos a intenção, mas se a propria comunidade hoje, Mas é o nome do projeto também. Inclusive, nós já tivemos mais que poder procurar o futuro básico para garantir a permanência do projeto. Mas eu creio que foi uma conquista realmente da comunidade agora. Eu acredito que não vai ter nem como deixar o projeto morrer, porque realmente os alunos conquistaram este espaço. Mas nós esperamos que o poder público possa ter consciência disso e acredito que a gente vai continuar assim. Eu acho que é louco para tirar o projeto, né? Eu estava contribuindo para o assunto, mas eu não sei o que é. O projeto acontece da seguinte maneira. A Prefeitura do Esporte Cabira custeia alguns recursos profissionais, como coordenador, professor de tratamento, o cara vem com os estudos, o auxiliar de serviço e custeia principalmente o modelo deste espaço, porque a gente não tem condições de tratar na escola. E o Governo Federal custeia os monitores e os equipamentos que nós compamos. Então, nós esperamos que a Prefeitura continue fazendo o que ela já está fazendo e, principalmente, não deixando que a gente perca os nossos monitores, que são pessoas de muita qualidade, que fizeram muita diferença neste projeto. Só que eu vou colocar uma coisa que eu acho muito interessante, que o projeto ele veio com essa proposta e ele também trouxe uma nova visão para os nossos alunos. Ano passado, quando teve os pano-americanos, nós tivemos alunos que chegaram das férias e começaram a fazer aquela produção de textos como foram as férias curtas e eram que assistiram os pano-americanos. E essa não era uma cultura deles, hein? Então, a gente vê que todas é realmente uma mudança de cultura com tudo isso. Que nós temos a modalidade de música, que a gente está ouvindo aqui no centro, é o letramento, que é um trabalho que a gente volta mais para o reforço de falar, para fazer tarefa, porque na época a gente ainda mais sempre fala de várias, então é uma coisa que a gente estudar para a escola. Temos duas ginásticas, a de campulim e a de ginástica rítmica, que foram até agora, no último campeonato que teve, nós somos campeãs. E campeãs? No primeiro colocado de ginástica e trampulim, segundo de ginástica rítmica. Então, a gente vai para a escola e para a escola e para a escola e para a escola. Tá. No treinamento, nós temos agora para a Cristina, na capoeira Juliane, na Universidade Marcos, no taekwondo, no Luiz, de ginástica trampulim, e a gente não quer a Cristina Bebeu. Pois é, tem que aplaudindo, nós temos que reclamar essa atividade, reclamar as empresas e também, para olhar com um pouquinho mais de carinho para esse tipo de atividade, porque, talvez, na atividade do Pedro Tendral, mas, tem que estar caindo com o trabalho muito mais da parte esportiva e ainda reforço escolar. Assim, eu acho que o custo de uma atividade dessa, de próprio material que essas crianças vejam, é mínimo em relação à evolução que elas apresentam no esporte e também na vida, porque o esporte ajuda a criar aquela disciplina que é necessário para todas as atividades da nossa vida. Que pena! Que você está na casa, poder ter mais dados, poder ter mais educação, mais saúde, mais educação, mais tudo, né? Que bom! Mas parabéns! Eu acho que iniciativas que realmente só deixam a gente mais felizes, que aí é sempre esporte, educação, né? E assim, muito. Você vê a alegria no gosto das crianças participando de uma atividade como aquela. Até o dia mesmo, até o dia, na direção da escola, que tem uma iniciativa e que sirva de exemplo, né? E incentiva para que outras iniciativas dessas saiam, aconteçam para a gente sair do papel. A gente está bem, e também a gente respira esse posto, mas eu falo agora, mas é uma outra extrema, pessoal, que os veterinários ali, não são os veterinários, os jovens internacionais apesar, a gente conhece também ouvindo, né? Quem participou explicando esse conversamento, que é mais de novo e salão. Meu nome, é um prazer estar falando com você aqui. Um prazer para criar meu pé de novo. O juro ali é na ponta, até o nome de novo, com esse livro que era aposentado. Então, o livro que fez aí, que Deus abriu, eu não quero aposentado em todo o país, que é passando para todos os funcionários, e todos os participantes da aposentado. E aí, a gente espera, nesse jornal, que é bem, os animais, e está aqui nos divertindo, mas com toda a saúde, porque não tem curiosidade. Então, a gente diz, o mais vazio do jogo, no chocado, é muito grande, tipo assim, de vida dele. É uma parte interessante, né? Só percebem que um prazer na mesa, a mesma filha, meio valorizável, mas não pode esquecer, já é conhecida aqui, é que é um prazerista, o representante da aposalda, e trouxe na turma com esses quatro jogos. o que é um prazerista, é um prazerista. E aí, o que é um prazerista, 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 mas, por, a parte do jogo, a participação. Eu ganho com muitos bons anos, e em tudo, essa integração, não é necessidade, é um bem muito importante, pois é que eu reuniço quase todas as regionais, e viemos dar um combustível maior a todo o nosso grupo de associados. Isso porque, isso já faz parte de nossos associados, é um povo já de uma idade mais avançada, e há necessidade dessa integração. Os diretores dessa regional, que promoveram esses grandes jogos, estão todos de parabéns. Aqui nessa diretoria, a gente se espera coisas boas, que eles estão bem intencionados, realizam grandes eventos, e eu acho que é isso, e o que o associado deve ser sempre com licença, para o seu descanso. A regional de Itabem foi a primeira em ser construído, a primeira ação de construído foi o Itabira. E o Itabira hoje tem um potencial muito grande, né, para a questão dos aposentados da pensionista. Nós temos do Estado, né, o lazer, a diversão, a questão financeira do aposentado da pensionista, a questão da saúde, no plano de saúde que é Pasa, na Valia, na Vale, a parceria com a Vale, com os sindicatos, com a Crede Vale, e isso tem nos ajudado bastante. E com isso a gente está conseguindo alabancar muitas coisas boas, principalmente, por lazer com o aposentado da pensionista. E nós sentimos muito orgulhosos de estar à frente da Pasa, e agora está se desempenhando o papel que a gente prometeu para os nossos aposentados e pensionistas, e que esse papel está sendo muito bom. com o entendimento, com a perseverança, com a determinação, com a participação, especialmente dos associados, e da gestão, da direção como um todo, fazendo o seu trabalho. Não é aquele negócio de cada um na sua, cada macaco no seu galo, não. É o macacado todo, subindo a árvore do junto. É claro que uma vez o outro, não tem o outro, não tem o outro pra parar. Então, levanta essa linha, dessa visão, pra frente, pro futuro. O que eu falo é que a sensação está sendo passada, é que a gente está avançando cada vez mais. Realmente, foi bem definido, todo mundo falou ali, um complementando o outro, e é muito legal a gente saber disso, né? A pessoa tem que ter... A gente sabe que a majoridade é fato, mas é preciso ter essas alternativas. Então, a pena que a palavra é só pra, dizer, pede o pessoal da Vale, né? Eles diriam bem pra comunidade, porque, realmente, isso dá qualidade de vida, isso dá realização da autoestima, né? E, com certeza, da saúde. Então, eu acho que é o que eu perco no nível do UNAS. É uma pessoa da profissão de anos, tem que ter que ter que ter menos medicação, e, na realidade, eu acho que mais importante a gente. Um problema, tem que ter a história do número de lá. A felicidade da violência das crianças, da felicidade, se ela é, que ela não é uma violência, é uma violência grave, e os amigos, e as outras. É, isso é bacana demais, esse participante da felicidade, com a saúde, e com o internizado, acho que é muito interessante esse trabalho. Apesar de parabéns aí pela iniciativa, sempre um parabéns, de eventos interessantes, assim, pra nossa terceiridade aqui, né? Volta pra gente fazer a lei, pra gente que a galera fez aí, porque a galera fez uma coisa parecida pra toda a comunidade, mas os aposentários da Vale seria muito importante. mas não tem gente aqui, no Brasil, não é muitas, que a regra de plantar aqui, as pessoas brilhassem e caracinhos, ou mais de qualidade. Mas, mas é um momento pra falar, assim, sempre, sempre aí, mas eu tinha mais, vou falar, eu só tinha apoio, que eu não vou falar, mas eu tinha mais atividade aí, nessa semana, não se pode ainda, quando a quinta semana, não se pode ainda, mostrando as imagens, né? da pessoa participando por aí, ah, não sei nem da minha relação. assim, aí ela vai feltando, a sala ainda foi lá, é, 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 muita gente, é, 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 né? mulheres, adultos, mas é muito interessante, né? participaram junto, chamaram, a pessoa foi no mundo de saúde, mas a questão da importância da prevenção, não dispensaram o mundo, é importante o esporte, para a gente reclamar a sua adolescência, que é, não 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 é. E, na verdade, um trabalho muito bacana. Toda noite a tabela, a abertura primeira, a presença militar, a organização da presença municipal e da presença municipal de política todo o trabalhador do tabelo, tá? O pior é que o mesmo é ser бегoso, é assim, o melhor é que é tempo todo, só que pra 300 mil igrejas. Claro. Mas muita gente deu um prêmio lá o tempo todo, quase todas as pessoas que participaram encerram o prêmio e levando a camisa, uma camisinha, uma barreira. ёл um setor brasileiro, Nós vamos sortear quem não tem que participar, mas vamos estar sorteando. Parabéns, grande vez, a toda a equipe do Conselho Municipal de Política Pública sobre Droga de Itabira, a Prefeitura de Itabira, e o atleta de Itabira, a Prefeitura de Itabira e a Prefeitura de Minas Gerais, 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 para fazer um trabalho seguro, dar toda segurança para o passeio. Isso é muito interessante, e vai chegar na minha equipe toda que ficou lá trabalhando, está ali a foto para aguardar de recordação. Mas, olha, muito interessante essa inclusão do ciclismo nessa semana municipal, a quinta semana municipal de prevenção às drogas de Itabira, está acontecendo muita coisa, e amanhã eu vou fazer o Covid, quem está ligado, vendo o problema de esportes e cultura, amanhã, a encerramento dessa quinta semana municipal, tem tempo da repreviação, uma textura de futebol, tem um bom apresentação para a Clara do Semi-Arte, uma peça que é, quem viveu, pode viver, expansão de produtos artesanais da May, que faz um trabalho fantástico aqui em Itabira, uma ideia do emprego, do E-Pay, a Dua Exigente, a Associação da Deficiência Internacional aqui em Itabira, e fazenda da esperança, fazenda da esperança, não é que a Antônio, como é o segundo aniversário, nesse ano de semana já, está super rápido e fazendo um trabalho importantíssimo. Então, presta a quem joga a lenda, é a próxima atenção no ano, a partir das 18 horas, toda essa atividade aí, sendo encerrada, em trabalho de concentração, gente, realmente vamos ficar, com a beleza de nós, a que a gente trabalha com a beleza de nós, nós queimos estar com a beleza, nós somos de redação de nós, a forma da empresa é entretenção e... ...comprar guarda-me mesmo, e trazendo aí uma ação social de uma hora que o Agra já está猛ando, e mostrando ali um trabalho em curaressão, de mudar do meio ambiente, com a lista de cara verde, que apoiou a gente aí, e nós abraçamos toda a equipe da cerveja, nós saímos toda a sua equipe aqui em Tadeira, e a gente continua até a apresentação de escadas, aquele dia do sexto, e muita brincadeira, também tem curso de desenhos, sobre o meio ambiente, mais uma vez, os orientais da Vale, aí o grupo de circulação tem esse presente, lá, junto com a Adelê, na parte de Mazel, entretenimento, e a parceitura de repreiscada com a Adelô. E nós, o problema, a atitude de uma entrada da Vale, a ter um exemplo, ter junto, lá, fazendo atividade, mas a gente ainda não é uma brincadeira, pura-pourada, o Béber, o que está fazendo lá, não sei lá, as caras, 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 as caras da atitude ambiental, a gente teve participação de crianças, a gente fazendo a entrega do Banco da Biagem Sustentária, um programa educativo muito legal, e a gente já ficou muito feliz, pelo convite e a participação da população lá de Rio Precicaba, que nos recebeu muito bem, recebeu o programa de atitude ambiental, e a gente fez um trabalho aí, levamos alegria, dimensão, para a comunidade lá de Rio Precicaba, ficamos em uma região, e lá foi muito bem recebido, a Sabina, o prefeito, que é de Rio Precicaba e o tio, é muito receptivo, e a gente passou, a noite e uma hora muito agradável, e além de tudo, levando conscientização ambiental, e levando a gente, para ter um esforço da academia, junto aí ao Dia Mundial do Meio Ambiente, para comemorar aí, essa ação social na Rio Precicaba. Bacana, com certeza, é o universo desse meio, que vem fazendo, as pessoas também, mais conscientes, e aí, nós vamos estudar esse design, e conseguir um mundo melhor. Aqui, eu achei super interessante lá, a Cotávara, estava com um, entendo lá, e tinha um cara, muito bom, a gente estava, um cara, um cara, muito bacana, é um cara, que é uma caminete, mas eu sempre, vou estar, e eu, e eu, achei super interessante, uma dica para o Saio, que está vindo, eu estou vendo aqui, nosso parceiro, presidente do Saio, e o Saio, é dica de bancada, mas é melhor, é muito interessante, as crianças chegam, bebem água ali, pode ficar tarde, a pessoa acompanha, e água geladinha, água de qualidade. Pois é, agora, para a gente terminar aqui, claro, não podemos deixar passar, em branco, o Campeonato Brasiliano. Eu já queria que você, fizer o Salão, inclusive, Cruzeiro, ele fez quatro vitórias seguidas, mas ele fez três, de um a zero, passando mais para o Fogo, que é, trocando o dado, para ganhar o Rio. Agora, o líder Vasco, lá no Rio, e conseguiu fazer três a um, e aí? Vou dizer, a respeito do Cruzeiro, que ainda não me convenceu, apesar dessa vitória, sobre o Vasco, o time, para mim, está inconstante, eu acho que, está carecendo agora, de uma atuação, mais forte, eu acho que vai precisar, de uma sequência maior, de vitórias, e talvez por um placar, um pouco mais elástico, para mostrar que realmente, está aí para lutar, pelo Campeonato Brasiliano. Sr. Wilson, a gente estava em uma evolução, eu acho que, essa chegada, do Sérgio Rocha, ele trouxe uma, o time do Cruzeiro, ainda não está dando, passando essa confiança, essa estabilidade, para o torcedor, mas houve uma evolução, eu acho que, realmente, dois jogos, o Cruzeiro, o 1-0, realmente, se não é fértil, o time tinha que ficar sempre com o Cruzeiro, mas, esse jogo contra o Vasco, já mostrou uma evolução diferente, eu acho que o Montilho, conseguiu jogar um pouco, jogou, o Elton, que foi uma partida muito boa, fez um golaço, realmente, um gol muito bacana, e eu acho, assim, o time está evoluindo, realmente, não é o time, não tem aquela confiança, eu acho que, nem o meu intimista, cruzeirense, imaginava, na sexta rodada, ele já seria o líder do Brasileirão, pensando, ainda, na sequência, boando, pensando no que o Cruzeiro, passou no primeiro semestre, nas primeiras semestras, jamais pensaria de estar líder, na sexta rodada, mas, eu acho que o time está evoluindo bem, eu acho que está fazendo um trabalho legal, o Rio da Comunidade, todas as surpresas, que o futebol tem mostrado, você pega, cruzou, é líder, é líder, e você pega lá embaixo, você tem lá, é treinantes, palmas e sexo, é treinantes, é treinantes, eu não tinha nada, é treinantes, eu estava ali, nem os treinantes, mas, eu estava lá, eu não deixei no meio, é isso, eu estou ali nisso, para mim, as lutas, e ela daí, tá bom, agora, eu gosto de andar, o carro, é um doido, competição de pontos corridos, o que eu sempre falo, o que vale é a constância, a sequência, o âmbito de vitórias, não é uma coisa que importa tanto, mas o clube tem que manter, lá, uma constância de pontos, tem que manter, uma certa segurança, para que consiga, realmente, chegar no final, como líder, né? E o que é o Atlético? O Atlético, é uma situação bem parecida, né? Eu vejo assim, o Atlético teve algumas vitórias, algumas vitórias, com um placar um pouco mais elástico, que o Cruzeiro, mas ainda não havia os times jogando, contra equipes, que estavam realmente, fazendo muita diferença, nesse campeonato brasileiro, e lembrando que tinha algumas equipes, que estavam se dedicando, a libertadores, essas equipes, na verdade, elas vão entrar na competição agora, a partir dessa rodada, em diante, na minha opinião. O Atlético, o gol, é um teste? O gol, é um teste no solo, mas, eu ainda, eu ainda, eu prefiro esperar as quatro rodadas, aí, para dizer se, seus dois times, seus dois menores, tem um gol na agulha, para chegar na final. Pois é, mas, eu já disse, fazer o sorteio, eu já disse, eu já disse, é o Galo, realmente, em dois e meios, eu já falei que o Galo, estava com um time mais estável, que o Cruzeiro, em dois e meios, o Galo, estava vindo, que ele, não é surpreendor, porque, eu acho que, o time estava, vindo com uma sequência melhor, que o Cruzeiro, o Cruzeiro passou, momentos difíceis, nunca tornou o primeiro, então, o Galo, preocupante. O Galo, acho que está com um time melhor, eu acho que está, realmente, fazendo um trabalho interessante, eu acho que, não é surpresa, para mim, nada, o Cruzeiro, para mim, realmente, é surpresa, tanto que ele passou, no primeiro, principalmente, com o Miguel. se você põe, eu não me engano, às vezes, eu já vi, 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 eu tinha boas camisas, antes vou por esse carro, no lugar, pedálico, mais saído, e eu vou tirar, não, do pedálico, mais saído. Eu quero me analisar aqui que a Érica foi campeonata mais ou menos, né? Que maravilha, né? Ela é bicampeã palmeira de Taekwondo e transforma o Brasiliano, que vai acontecer dia 10 de junho lá em Portugal da Bahia. E domingo começam as disputas do Jair Isabel de Sapaio, que também ela sempre marca a presença, bem, né? A Érica mais uma vez aí, nós estamos torcendo para a Bahia, que estamos dando a ver, nós. E o Abraão é a Érica, não é? Olha, claro que vindo aqui, tem que programar a participação de conosco, embora ela sempre vai retornar na segunda-feira, né? Então é muito difícil enganar daqui. No segundo, eu penso, agora o Subalhão já tem paticinadores. Segundo, então, não tem. Ele está articulando algumas coisas aí, mas não tem nada de pedido aí. E a gente manda aqui um abraço e uma benção para a próxima manhã da Camila Rocha. E meu amor, um abraço a todos os familiares aí. Camila Rocha está sempre ligado conosco aqui. Pode ver os seus três. Mas a primeira sorteada aqui foi a Briana, do Barro Pedreira. O final do telefone dela é 28. Ok. E a outra é a Renan Serrera, do Barro Bruna Vista, com o final do telefone dele é 60. Beleza. E o... O Bruna Bruna é o... É, o Bruna Carlos, lá nos documentos vistos, em Cato Carlos, né? Você pode ensinar o telefone, que é o Barro Bruna, que é o Bruna, que é o Bruna. Obrigado, Adriana. Obrigado, Adriana. Um abraço para o meu, que é um abraço para o meu, que é o nosso amigo. Obrigado, Adriana. E também é um abraço para responder a verdade e mostrar que é preciso fazer de parte dessa maneira, entre as cartinhas e as esportivas, pessoas com a área, e encaixando a coisa para quem tem uma pessoa, sabe a parada. Eu acho que é preciso saber para quem está bem aqui na foto. O que você diz aí, quem está bem respira esporte, hoje a gente mostrou que é mais do correto, porque tem espaço na porta para falar de tudo. Você vê isso. E o esporte é muito grande, não é? É. Semana que vem a gente está lá, um abraço para toda a equipe do Programa Atitude Eventual da Bahia e o Comitê do Voluntário da Bahia e o grupo de circulação que está junto com a gente sempre fazendo acontecer. o Caminho do Fênix, o Caminho do Fênix, o Caminho do Galegiano tem o trabalho de Alta Bura e ele está sentindo a falta do ângulo do programa. O outro está de foco. O outro está de foco. Mandando um abraço, o Caminho do Valcão tem o trabalho aí, o meu que é que é verdade. Um abraço ao pessoal também, o meu que é muito obrigado, o autor com o trabalho. Você vai estar sempre com você aqui, né, se você quiser, e preencher também esse espaço como você fez aqui hoje mais uma vez. e até a próxima semana. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.